Veja as imagens, acabamos de chegar aqui na garagem em Venâncio, onde diversos ônibus estão sendo consumidos pelas chamas, funcionários estão tentando remover alguns veículos na tentativa de salvá-los. Acompanhem senhores as imagens nesse momento, que estão sendo consumidos pelas chamas, diversos ônibus aparelhados, correndo risco até de explosão, a gente vai sair às pressas, eu acabo de chegar aqui, o portão, e diversos ônibus estão sendo consumidos pelas chamas. A gente vai se retirar, porque o risco de explosão está muito grande aqui dentro da garagem. Sai daí, sai daí! Sai daí!